4 a 0 em cima do Novo Horizontino, é você Acas. Aqui ao lado do técnico Eduardo Amorim, sabendo dessa vitória, 4 a 0 aqui em Parque São Jorge. Vamos ouvir o Eduardo Amorim, técnico do Corinthians. Ah, o jogo foi importante, eu acho que, eu já disse isso antes, eu não posso pensar o que foi passado, então tem que ser presente, nós tivemos que viver esse jogo, é importante que a equipe veio no primeiro tempo, fez uma grande partida, e com o campo pesado conseguiu essa vitória, que pra gente é importante na pontuação, porque almejamos chegar lá em cima. Além da pontuação, serviu um pouco pra aliviar a tensão aqui em Parque São Jorge? Ah, eu acho que eu vivo o momento, eu acho que o Corinthians tem que viver o momento, não podemos pensar no passado, então as vitórias sempre traduzem resultados positivos pra toda a equipe. Aí portanto a palavra do técnico Eduardo Amorim, quando o Marcelinho vai jogar a camisa pra torcida, que veio aqui prestigiar você marcando mais gols, e prestando essa homenagem ao torcedor, não Marcelinho? É verdade, né, acho que a equipe jogou, jogou bem, conseguiu fazer um bom futebol, acho que nossa resposta de nós jogadores vai ser dentro de campo, as brigas, nós não queremos saber não. Obrigado, portanto a palavra do Marcelinho, terminado, Corinthians 4, Novo Horizonte no 0, o Corinthians tem o clássico no final de semana contra o São Paulo, Deva Pascovici. E o jogo que vale diretamente 6 pontos. Comentários finais de Mauro Betting nessa vitória corinthiana. A gente viu a estrela, que tem pontaria boa até pra achar o torcedor pra jogar a camisa, e a imagem que fica é do final da primeira etapa, o Marcelinho fez o gol, acabou o jogo no primeiro tempo, acabou pro Corinthians, acabou pro Novo Horizonte. Grande vitória corinthiana, grande vitória de Marcelinho. Muito bem, muito obrigado a você, amigo assinante do Esporte Efeito do Brasil, que acompanhou mais uma transmissão ao vivo do Campeonato Paulista de Futebol, com a vitória do Corinthians, em cima do Novo Horizonte pelo placar de 4 gols a 0. Esporte Efeito, o canal campeão. Olha o Marcelinho, bateu direito. Gol! Gol! Do Corinthians! Em mais uma bola de fora da área. Que precisão do Marcelinho, ele achou a trave. Ganhou o efeito e acabou entrando. Vai pra cima da marcação. Já sentou o zagueirão, olha o toque pro Robson. Marcelinho vai fazer, bateu! Gol! No Corinthians, Leonardo! Faz 2 a 0, Corinthians, pra cima do Novo Horizonte. Tava sozinho o Leonardo. Entrou como quis o Corinthians na área do time do interior. Olha o tupanzinho como tem espaço pelo meio. Não teve domínio, deu certo ainda. Vem a zaga por baixo. Marcelinho pegou. Gol! Laço! É do Corinthians! De novo o Marcelinho! Explode o torcedor no Parque São Jorge. Entrou na área. Ganhou ali de fundo. Saiu o cruzamento no segundo pau. Olha a sobra! Gol! Do Corinthians! João Paulo marca o quarto gol do Corinthians! É do Corinthians! A CIDADE NO BRASIL